Então pessoal, neste vídeo eu vou estar mostrando a vocês como fazer para plantar cebola de cabeça com resultado satisfatório do jeito que vocês estão vendo aqui, beleza pessoal? E é um resultado bacana que vocês vão ficar maravilhados, além de ser orgânico, sem agrotóxico, sem veneno vocês vão estar reaproveitando a cebola, utilizando na sua cozinha, no dia a dia e no tempero e economizando dinheiro, beleza pessoal? Olha aí que maravilha! É muito fácil pessoal, vocês vão pegar uma cebola e vão cortar essa parte aqui da cebola que tem essa parte do cabelinho aqui, que na realidade são as raízes já necrosadas as raízes velhas, vocês vão cortar a grossura de um dedo, beleza? E vão pessoal, encostar na terra, vocês vão encostar na terra e deixar vai fazer a primeira rega, pouquinha água, porque eu não gosto de muita água deixa eu puxar o zoom aqui, passando o que? três, quatro dias, já vai começar a aparecer ali o resultado, aqueles, olha lá, tem dois olhos ali, que vão estar surgindo já as primeiras folhas, cada rodelazinha daquela ali significa que virão uma cebola. passando alguns dias elas vão ficar assim, olha, ali no caso tem cinco cebolas, são cinco ali tem mais, olha e depois de alguns dias elas ficarão assim beleza pessoal, então espero ter ajudado eu peço que você deixe o seu like, o seu comentário abençoado aqui no vídeo um forte abraço do amigo Alexandre Marvila do canal Frutífero valeu valeu